Sejam bem-vindos a mais um Amido e um Corre! Eu sou o Rafa! E eu sou a Adel! E hoje nós vamos trazer pra vocês um assunto muito interessantíssimo que muitas pessoas perguntaram pra gente que é o casamento na Itália, o matrimônio na Itália. Uma pergunta que a gente sempre escuta é casa aqui no Brasil primeiro ou deixa pra casar na Itália? Hoje a gente vai trazer todas as dúvidas pra vocês e sanar todas elas pra vocês. Sim, vamos começar. A gente vai falar um pouquinho da nossa experiência e do que precisa pra se casar aqui na Itália, tá? Lembrando que é sempre casamento no comune, ou seja, no civil. Sim. Não é o casamento religioso. Então, o casamento religioso a gente pode falar também como foi. A gente casou um ano depois na igreja do comune, mas vamos voltar pra parte do civil. O que precisa? Vamos começar da base, da base, da base. O que precisa pra casar no civil na Itália? Primeiro de tudo, se você está casando com um cidadão já italiano e um cidadão brasileiro ou estrangeiro. O passaporte do cidadão estrangeiro. O nula hosta, que significa o nada consta, que mostra que você não tem impedimento pra se casar. A certidão de nascimento, traduzida e apostilada, lembrando sempre disso. E também uma autocertificação do estado livre, do estado civil, que você faz a próprio punho na comune, você pega o módulo e faz. Bom, lembrando que no nosso caso, eu vim pra cá, o Rafa já estava aqui, ele já tinha feito a cidadania italiana dele. Eu vim pra cá com todos os documentos que eu estava no Brasil, eu vim um ano depois, pra quem não sabe, quem tá chegando aí agora, quem não sabe mais ou menos quem é a gente. E eu já vim com todos os documentos. Então, eu vim com as nossas certidões de nascimentos, traduzidas e apostiladas. Agora, prestem bem atenção, traduzas as suas certidões com pessoas juramentadas. Porque pode acontecer de você, uma pessoa pega e eu traduzo pra você, e não é juramentada. Não vai ser reconhecido. E depois, acho que de 15 dias, ficou pronto. Eu tive que autenticar a assinatura dela. Então, eu saí com tudo pronto, com a tradução, e fui pro cartório que ela tinha a assinatura dela. Então, tinha que ser aquele cartório. E depois, no cartório, acho que demorou mais uma semana pra autenticar. Então, assim, façam tudo com o tempo antes. Muita decidência. Porque senão pode dar algum problema e dar tempo de correr atrás de tudo. Então, as duas certidões traduzidas e apostiladas, com uma pessoa juramentada. Até porque apostilar custa um pouquinho caro aí. Pra quem mora no Rio de Janeiro, em São Paulo, sabe que é suado. Mandar pro sul, né? Dica, mandar pro sul pra apostilar, se tiver algum parente, algum conhecido, vale a pena, porque se gasta muito menos. Sim. Eu não tive tempo, então eu tive que ir apostilar. Eu decidi vir pra Itália, em janeiro. E eu tinha até março pra correr atrás de tudo. Então, eu não tinha, infelizmente, eu não tinha como mandar pro sul. Tá? Mas fica uma dica que é muito interessante. Bom, agora a gente vai falar da Nula Osta, que é um documento muito específico, que precisa tomar muito cuidado. Por quê? Você precisa pedir ele no consulado brasileiro, aqui na Itália, e trazer alguns documentos do Brasil, para você poder pedir essa Nula Osta. O primeiro documento é a declaração de impedimento ao matrimônio, que você pega no próprio site do consulado, onde diz os seus dados, quem você é, idade e tudo mais, e ali está escrito que você não tem impedimentos para o casamento. Você tem que levar duas testemunhas, tá? Para reconhecer a firma. Se for aqui na Itália, você tem que ir na frente de um notário, que seria um tabelião, e reconhecer a assinatura dessas duas pessoas. No Brasil, você vai no cartório, onde as duas pessoas têm assinatura, a firma reconhecida, a firma aberta, e reconhece a firma dessas duas pessoas. Que foi no meu caso. Que é o caso que a Dan fez isso. Lembrando que, como eu estava aqui na Itália, a gente não sabia muito bem, como eu sou também um cidadão brasileiro, ela fez todos os documentos que ela fez para ela como cidadã brasileira, ela fez para mim também por precaução. Não foi necessário, porque como eu também sou italiano, eu tinha os documentos daqui, eles, então não tinha necessidade dos documentos brasileiros. Porém, tragam por precaução. A gente nunca sabe o que o comune vai pedir. É melhorar por excesso. Excesso do que por falta. Bom, o segundo documento, cópia, original é fotocópia da certidão de nascimento do cidadão. Isso sempre para Nula Osta. Então, é uma listinha aí para os documentos para Nula Osta. A certidão é emitida, lembrando, há menos de seis meses. Então, tem que ter esse tempo em mente. O terceiro documento, a segunda e a terceira página do passaporte brasileiro, válido. O quarto documento, se você morar na Itália, você precisa da carta de identidade italiana, mesmo sendo cidadão estrangeiro. Então, se você mora aqui na Itália, regularmente, você apresenta também a sua carta de identidade. Lembrando que, no meu caso, eu não enviei minha carta de identidade, porque eu não tinha ainda nem residência, nem permissão de sojônia, nada. Foi só o passaporte mesmo e todos esses documentos que o Rafa está falando. Bom, o quinto documento é a carta de identidade italiana, no meu caso, se eu fosse só italiano, ou se eu fosse só brasileiro, o meu passaporte válido. Para Dan. Lembrando disso, que a gente está falando no caso de uma pessoa que não tem a cidadania italiana e está vindo para cá casar com um italiano. No caso, como o Rafa era italiano, tem a cidadania italiana e brasileira, a gente mandou a identidade dele. Bom, se a pessoa é divorciada, tem que mandar a certidão de casamento com a averbação do divórcio também. Esse é o sexto documento. Sétimo documento, é para pessoas que são viúvas. Se você é viúvo, você tem que mandar a certidão de casamento, mais a certidão de óbito do cônjuge falecido. Esses são os sete documentos que você precisa enviar para o consulado ou apresentar pessoalmente ou via correio. São sete documentos originais se você apresentar pessoalmente. Cópia, fotocópia, se você apresentar via correio. No nosso caso, a gente mandou via correio, porque foi o consulado de Milão que tem, do Brasil tem Milão. E é meio longe para ir, é mais caro, enfim, eles têm alguns serviços que podem ser só por correio. A gente mandou para o correio e demorou por volta de 15 dias para eles reenviarem a Mula Osta. Lembrando sempre que para mandar via correio tem que ser um envelope especial de andata e retorno, que é você coloca dentro do envelope, um outro envelope com todos os documentos para eles retornarem tudo para você. É tipo assim, você que está pagando o envelope, então tem que mandar tudo certinho, porque senão imagina, todo mundo mandar só o envelope, eles têm que pegar o outro envelope, então é tudo... Lembrando sempre que o envelope que retorna tem que já estar preenchido com o seu endereço. Bom, Nula Osta estando pronta, todos esses sete documentos foram para só tirar a Nula Osta. Então, casar na Itália não é simples, não é rápido. A Dan chegou aqui em março. Em março, a gente casou em maio. Lembrando que eu tirei todos os documentos do Brasil também, tá? Então, ah, não, é simples sim, dois meses. Não, teve toda a parte do Brasil também. E com o risco de, às vezes, alguma coisa faltar, alguma coisa não dar certo. Então, é bem, graças a Deus, tudo deu certo, mas tem que pensar nisso também, né? bom, estando pronta a Nula Osta. Graças a Deus, fizemos a Nula Osta, recebemos a Nula Osta em mão. Em mãos. O que a gente faz? Comune, falar que a gente quer se casar. Que no caso, seria a prefeitura. A prefeitura da cidade, né? Da cidade. O comune vai te pedir esses documentos do italiano, carta de identidade e a autocertificação de estado civil para o estrangeiro, todos os documentos. O passaporte, a Nula Osta, a certidão de nascimento, traduzida e apostilada e a mesma certificação de estado civil. Bom, depois de marcado o dia do casamento, o que vai ser feito? Fica exposto por oito dias no comune, no quadro de casamentos. No jornal também. No jornal também. Que eu e a Dan queremos nos casar. Para a comunidade saber e quem quiser sopor, milagre sopor. Acontece de ter que fazer isso. Faz parte do processo. E aí a gente torce para ninguém sopor. Não, brincadeira. Não, mas é exatamente isso. Faz parte, mas... Então você tem que esperar. Não, ninguém se opôs, não aconteceu nada, tudo certinho, você pode casar. Você pode casar. Tá? E você escolhe a sua data e foi bem interessante que o comune, ele disponibiliza um lugar que você pode, tem várias cadeiras, você pode meio que enfeitar do jeito que você quer. Você não paga nada. Não. Eu e o Rafa, a gente fez no nosso jeitinho, né? Então tinha a família do Rafa, tinha a minha amiga e... Então a gente não fez um super, a gente fez só para a gente mesmo e depois a gente comemorou, entre a gente foi bem gostoso, que é o mais importante. Mas aí cada um é cada um. E aí no final das contas foi isso, a gente não pagou nada, fez lá nos dias que a gente escolheu. Então entre tudo isso, como a gente já falou, dois meses resolvendo documentação no Brasil e dois meses aqui. Deu aí seus quatro meses de preparação, mais ou menos, tá? Então tem muita gente que pergunta para a gente, pô, mas é... O que é melhor? O que é melhor? Se casar no Brasil ou aí na Itália? Gente, a gente, nós, nossa experiência, seria melhor casar no Brasil. Não casamos no Brasil, porque o Rafa já estava aqui, não tinha como. E aí eu também já estava vindo para cá e trouxe todas as documentações para cá. Ai, quero casar na Itália, lindo, maravilhoso? Sim, é lindo, é muito legal. E se você tem tempo, se você quer... Disposição para fazer tudo. Disposição para fazer tudo isso? Legal. Não é tão difícil, mas tem que ter essa paciência, né? Não só isso também, assim, você tem que ter a noção dos documentos, tem que ter noção de tempo, tem que ter noção de tudo isso, porque uma coisinha que sai errado, pronto. Sim, e principalmente italiano, você vem para cá e não sabe falar muito italiano, e aí, como você pode se virar, né? Então tem que lembrar disso. Tem que levar tudo em consideração, escrever um lado os pontos positivos, o outro lado os pontos negativos, e o que pode acontecer, e pesar. Lembrando, outra coisa importante, dois estrangeiros na Itália, nada disso entra, você vai direto no consulado do teu país, do teu país, e se casar lá. E se casar lá, é como se você estivesse casando no Brasil, mas no... Na Itália. No país Itália, mas no território brasileiro, dentro da Itália. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso, e o Rafa falou isso, achei super interessante a explicação dele, vai ficar bem explicadinho, se falar assim, desse jeito. Bom, outra coisa, o comunhão, ele te pergunta quem vocês querem que celebre o casamento. Então, tem o prefeito, o síndaco, o conselheiro, o síndaco, enfim, nós escolhemos a conselheira do síndaco, ela fez um discurso maravilhoso, um poema maravilhoso. Ela mesmo se emocionou. Ela se emocionou demais, então foi bem bonito. No dia do casamento, você precisa, você, o homem, você e a mulher, precisam cada um de um testemunho, uma testemunha, regularmente, regulares no país. Então, assim, se são estrangeiros, precisam do permissão do sojourn, se são italianos, são italianos. Porém, regulares no país, senão, não vale, não conta. E também, para os estrangeiros, pode ser pedido para os cônjuges estrangeiros, pode ser pedido um intérprete. por exemplo, se a Dan falasse nada, nada, nada de italiano, a gente podia ter pedido um intérprete brasileiro, português, para a Dan acompanhar, entre aspas, o casamento. Mas nesse caso, como eu tinha chegado aqui, ela já sabia, já conhecia um pouco. Já conhecia mais outras coisas, o Rafa depois foi acompanhado. E ela foi descobrindo, foi também bem gostoso. Enfim, mas é mais ou menos isso, né? E espero que vocês tenham gostado. Se restou alguma dúvida, escrevam, não tem problema nenhum. A gente responde o máximo que a gente der, mas a gente responde aí dentro de quatro, cinco meses. Não, o mais rápido que a gente puder, a gente responde. Vocês podem ter certeza. lembrando que a gente tem o nosso Instagram, arroba, aviliuncorre, nosso e-mail, e também, se você quiser deixar os seus comentários aqui. Ah, lembrando que a gente está vendo, um monte de lindos, ah, uma outra coisa, se teve alguma coisa que vocês não gostaram por algum motivo, alguma coisa, ah, não concordei com isso, aquilo, escrevam, a gente está pedindo super os feedbacks de vocês, tá bom? Ah, não gostei de tal coisa, acredito que seja uma outra coisa. Deixa o feedback falando que a gente também precisa desse feedback. E lembrando sempre que é a nossa experiência, então, com a pessoa aqui do lado que pode ter sido diferente com você, pode ser diferente. Então, a gente acha importante compartilhar as nossas experiências para vocês entenderem também o que pode acontecer ou não com vocês. Sim, é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijão. E até a próxima.